Música Não deixe ele te balançar, não deixe ele te balançar, isso, não deixe, vai nas pernas, vamos entrar Isso, vai, entra, vai, entra agora Vamos entrar, queda, lenço Vai nas pernas, vai nas pernas, vai nas pernas, vai nas pernas Vai nas pernas, a perna dele vem na frente do Ryan Ele botar a perna na frente do Jata A perna já é um milhão, já é um milhão A palestra é balança, já é um milhão, já é um milhão Vamos começar, vamos pontuar, vamos pontuar, entra essa queda, movimenta A perna de peter na frente vai Calma, braço infanido, braço infanido Cuidado com a milhão, braço infanido Não deixe o pescoço limpo, cuidado Olha o que eu falei, olha o que eu falei, olha esse braço Atenção à queda, Jô Carlos Duratsu Jô Carlos Duratsu Joe Carlos Duratsu Deixa a base aberta, pesa, pesa Intensão boamente, não deixa raspar, viu Atenção agora, Júlia Gabriela, Letícia Dantas, Davi Vitória, Sofia Alves, vai aparecer a balança. Vem, para passar, damos de cima, damos de cima, vamos passar, vamos passar, vamos passar, isso, cuidado aí, passou, passou, para passar. Cuidado com o braço esticado, cuidado com o braço, faz postura para não raspar, para passar, é, passou, 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 calma, calma. Ei, 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 para cantar uma bola, para cantar uma bola. Isso, isso é moda, isso é moda, entra essa mão, é, entra a mão, isso é moda, isso é moda, isso é moda. Ei, calma, calma, segura ele, segura ele, segura ele, vai acabar ele. Dividir, já vai acabar, vai acabar ele. Segura, segura, vai acabar, vai acabar. Ei, 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 ei. E Andrei Souza, atleta, E Andrei Souza. Ei, 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 ei.